Olá, o Interesse Público começa agora com uma pergunta. Qual sua opinião sobre o transporte de animais vivos do Brasil para o exterior, com o objetivo de abate para o consumo? O tema é polêmico e tem levado muita gente às ruas para protestar. Ferimentos que levam à debilidade e, muitas vezes, à morte. Qual o limite da dor e do sofrimento que animais transportados vivos para o abate em outros países são capazes de suportar? Eles passam por extremos maus tratos durante a viagem do navio. Eles ficam 15 dias confinados em espaços minúsculos, nas suas fezes. Então, assim, a gente não pode deixar com que isso aconteça. Eu já trabalhei descarregando navios e não deparei com essas situações. Existem acidentes e não maus tratos. Esse tema voltou a ser discutido no país depois que o navio Nada foi impedido de partir para a Turquia em fevereiro, com mais de 27 mil bois a bordo. Ativistas moveram uma ação civil pública. Mesmo assim, depois de cinco dias atracado no Porto de Santos, o navio foi liberado e seguiu viagem. Ninguém quer a crueldade. Do ponto de vista econômico, é um prejuízo para o Estado e para qualquer Estado. O transporte de animais vivos pelos portos, do ponto de vista ambiental, é um risco muito grande. Com tamanha repercussão, um projeto de lei foi criado para que nenhuma carga viva seja transportada para fora do Brasil. O PL 31, ou o PL do boi, como ficou conhecido, tem gerado muita polêmica. Para Marcelo, pecuarista de Uberaba, que sobrevive do gado há três gerações, as acusações não procedem. A atividade é uma atividade regulamentada. Existem regras, existem instruções normativas do Ministério da Agricultura, que a gente tem que respeitar para poder preparar o animal para ser exportado. Aqui em São Paulo, mais de 300 manifestantes compareceram à Assembleia Legislativa para acompanhar a votação do PL 31, que já foi adiada por duas vezes. O plenário ficou claramente dividido, metade contra, metade a favor. Eu sou a favor do PL 31, que encerra, termina, acaba, como uma das coisas mais cruéis que eu presenciei e que eu conheci na minha vida. Ao proibir a exportação de gado em pé, nós estamos proibindo ou acabando com uma outra alternativa que os pecuaristas têm para canalizar seus produtos. Se o Brasil exporta matéria-prima, bruta, como já foi dito aqui, todo beneficiamento acontece lá fora, no país estrangeiro. Então, tira empregos de muitas pessoas. O caminhão, para ser transportado um gado para fora, tem que ser deslizado, tem que ser bem lavado, o gado tem que ser lavado, o gado não pode ir com carrapato, não pode ir com nada, sabe? Então, são os animais bem tratados. Durante a sessão, braços erguidos com punhos fechados, simbolizando a união e força dos ativistas, contrastavam com a camisa verde e amarela de diversos trabalhadores rurais e pecuaristas que alegam defender o país da falta de emprego e do retrocesso. Legenda Adriana Zanotto